Voltamos, voltamos com o show que o Brasil quer assistir, mandando um abraço agora para a TV 3 de 3 Rios, do seu Antônio Carlos, um grande abraço para o seu Antônio Carlos e toda a equipe da TV 3 de 3 Rios, que manda imagens para 52 cidades do estado do Rio de Janeiro. Apresenta o show que o Brasil quer assistir todo sábado às 14 horas, reprise domingo às 14 horas, um show na TV 3 de 3 Rios. Mandando também um abraço para a TV Grande Rede, em Valença do Piauí, no Piauí, também transmitindo o show que o Brasil quer assistir todo sábado às 14 horas, TV Grande Rede, em Valença do Piauí. Um grande abraço para toda a diretoria da TV. Agora, eu quero chamar ele, que também é um grande apresentador. Tem um programa na TV Cidade, aqui na TV Cidade, Canal 9 de Teresópolis, que também transmite para Friburgo, transmite para Petrópolis e para São José do Vale do Rio Preto. Ele é comunicador aqui, portanto, vamos chamar, ele já esteve no nosso programa, está de volta, Gilson Medeiros, o show que o Brasil quer assistir. Tudo bom, Gilson? Que prazer em poder estar de volta nesta casa, participando desse grande show que é do meu querido amigo Carlos Magalhães. O prazer é nosso. Você está sendo chamado aqui porque trouxe uma atração hoje, carnavalista. Sim, estamos aí às portas do carnaval 2024, nós não poderíamos deixar de estar neste programa maravilhoso, de audiência nacional, com um grande amigo de muito tempo, que vai estar aqui hoje abrilhantando esse grande evento, que é o nosso show do Carlos Magalhães. Muito bom. Então, compete a você anunciar esse nosso amigo. Vamos lá, então. Com muito prazer, vamos trazer pra você, aí do outro lado da telinha, um intérprete dos maiores empréstimos da nossa Estação Primeira de Mangueira, compositor da Estação Primeira de Mangueira. Estou falando nada mais, nada menos do que esse grande parceiro e esse grande amigo, Heraldo Caê. Seja bem-vindo, Heraldo Caê. Caê, no show que o Brasil quer assistir. Legal, legal. Heraldo, eu gostaria, fica aqui no meio, eu gostaria que, você estava contando uma história antes, para a produção do programa, e eu tive a oportunidade de ouvir, eu gostaria que você contasse essa história para o público. Você é parente do cantor? Não, eu não sou parente do cantor. Não é parente, amigo. Eu cantei 25 anos com o maior cantor de Sambirredo de todos os tempos, Mestre Jamelão. Grande Jamelão. Grande Jamelão. 25 anos com Jamelão. 25 anos. Legal, legal. Mas a gente, eu gostaria de cumprimentar você, Carlos Magalhães, Gilson Medeiros, os amigos presentes, Jade, Casanova, Chico Santos, a rapaziada da técnica aí, presente. Legal. Aí, você fez 25 anos cantando junto com o Jamelão. Sim, sim. Na Estação Primeira de Mangueira. Na Estação Primeira de Mangueira. Sim. É legal. E você hoje vai mostrar uma música, é de sua autoria? Sim, essa música se chama Meu Sentimento, é uma música minha, é um samba meu, um samba dolente. Certo. Que a gente tem alguns trabalhos por aí e esse é um dos sambas que eu estou, no momento, trabalhando. Legal, de sua autoria. Sim. Então, vamos ver então, né, Gilson? Aqui, então, meu querido amigo, risque o chão, vai que é tolo. Vamos lá, então, no chão que o Brasil quer assistir. Tá bonito, tá gostoso, lindo demais. O meu sentimento, ele não é um só momento, é mais, é muito mais, quando me entrega o amor. É pra valer, pra valer, vem, não perca tempo, não diz que não é hora, de se envolver nesta paixão. Não deixa a solidão, fazer presença em nossos rumos, não deixa a dor ser mais que o gosto bom do seu perfume. É pra valer, vem, não perca tempo, não diz que não é hora, de se envolver nesta paixão. Não deixa a solidão, não deixa a solidão, fazer presença em nossos rumos, não deixa a dor ser mais que o gosto bom do seu perfume. É você, doce mulher que me incendeia, é a luz, força divina que clareia, é nós dois. O nosso amor bem mais bonito que vai além, das intenções bem mais que o vício, e a gente sente. Tanto prazer nessa loucura, ai coração, essa paixão já não tem cura. É o amor que penetrou em nossas veias, é o amor que mergulhou em nossas almas. É você, doce mulher que me incendeia, é a luz, força divina que clareia, é nós dois. O nosso amor bem mais bonito que vai além, das intenções bem mais que o vício, e a gente sente. Tanto prazer nessa loucura, ai coração, essa paixão já não tem cura. É nós dois, o nosso amor bem mais bonito que vai além, das intenções bem mais que o vício, e a gente sente. Tanto prazer nessa loucura, legal, boa música, legal, muito boa. Da Tia Polto você vai mostrar mais, da Tia Polto vai mostrar mais, tá bom? Sim, sim, maravilha. Até da Tia Polto então, até da Tia Polto. É o show que o Brasil quer assistir, o show do Carlos Magalhães. Agora, vem aí, um quadro que faz muito sucesso. Caldeirão da Sam, no show do Carlos Magalhães. Vamos ver. Olá, gente bonita do planeta. Eu sou a Sandra Sam, e tô aqui hoje pra convidar você pra assistir o quadro Caldeirão da Sam. Todos os sábados, no programa, show do Carlos Magalhães. TV Cidade, Canal 9, Teresópolis, Rio de Janeiro. O programa é uma grande mistura. É o Caldeirão. Um caldeirão com truques de culinária, poemas, poesias, reflexão. A Cruella fazendo um monte de bobagem, mas é engraçada, é interessante. Gente, e é um patrocínio da GMF, Medição e Faturamento Limitada, do nosso querido amigo, o amigo da arte, Ângelo Pereira. Então, bora lá assistir o Caldeirão. Caldeirão. Olá, gente bonita do planeta. Hoje, nós vamos fazer uma sopa de aimpim. Uau! Coisa boa. Olha, meio quilo de aimpim, que eu já passei ali o processador, cozidinho. Linguiça fina, que eu corto no meio, e ainda vou cortar em quadradinhos. Cebola, dentes de alho e a couve, que vai ser rasgada e não cortada. Eu volto já. E a nossa primeira fase, qual é? Ah, é dourar esta linguiçinha que foi cortada pequena, tá vendo? Primeira fase é essa, dourar a linguiça. E, para ficar dourada, vai ter que passar filtro solar. Miau! O nosso alho, quando entrar, ele vai picadinho. Já a cebola vai em pétalas. E o pulo do gato... Ah, o pulo do gato é duas colheres de sopa de cachaça. Meu pulo, minha pova, quando a linguiça estiver fazendo plec, 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 estalando, é a hora dela dar cachaça. É só um pouquinho dos colheres de sopa. Na linguiça, já dourada, e estalando. Se a linguiça beber, não pode dirigir. Miau! Já foi, ó. Ó, o que acontece quando conhece a cachaça, ó. Hum! Agora, é o momento que entra o alho picadinho. Vocês vão sentir que aroma gostoso que vem agora. A amiga cebola entra por último nessa receita, tá? Eu vou botar um pouquinho de pimenta do reino. Vou colocar um pouquinho de coentro em pó ainda, porque vocês sabem que eu gosto, não é? E eu já volto. Já temos aqui a cebola, que já entrou. Eu já botei um pouquinho de pimenta do reino, botei coentro em pó, botei louro em pó. Agora, eu vou adicionar o nosso... Ai, enfim, que já está todo amassadinho. Depois que mistura o aipim, que já está amassadinho, agora a gente vai colocar água. Meu povo, que beleza! Oh, 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 que beleza! Esse é o momento de você acertar o sal, tá bem? Então, é o momento também de colocar o tempero que você quer, os verdes, né? Eu amo os verdes. Já coloquei aqui meu cheiro verde picadinho. Enquanto isso, vou terminar de lavar as folhas de couve. E vou mostrar pra vocês como é que a gente coloca isso aqui dentro. Eis que chega o momento couve. Como a gente vai cortar? Vamos cortar fininho! Ah, 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 nananina não! Nós vamos rasgar a couve. Que já está... Ó, não rasga muito grande não. Que já está muito bem lavada. Agora, higienizada, eu vou cortar ela, ó. Se tiver fiapo, tira, tá? Na hora de cortar, se esse fiapo vier, você tira. Ó, rasga aleatoriamente. Nossa! Tô me gastando toda hoje pra fazer esse creme de aipim. Eu falei que era sopa, né? Mas eu acho que ele fica um cremezinho de aipim. Ó, rasgou. O que acontece sobre o talo? Eu costumo tirar, limpar ele assim. E isso aqui, eu corto em rodalinha e também coloco lá dentro da sopa. Fica um espetáculo! E assim, a gente volta a falar sobre o nosso tema. Cozinha prática, cozinha fácil. E aquela cozinha que a gente aproveita tudo. As coisas estão difíceis, né, bebê? A receita é livre, bebê. A gente pode aproveitar tudo. Então, da couve, na verdade, não vai sobrar nada. Se você tirar aquele pendulho ali, que caiu, também tá feio. Mas eu vou aproveitar todo o talo, que é altamente nutritivo também. Eu vou cortar essa paradinha e já volto. Ah, meu povo e minha pova! E voilá! O nosso creme de aipim. Eu vou mostrar pra vocês um jeitinho bem bonitinho de servir. Tô fazendo umas boças aqui, ó. Mas eu não vou ensinar a fazer hoje, tá? Isso vai ficar para um próximo capítulo. Tchau, tchau! Eu gosto de homem bruto que manda. Mulher, vai assistir novela que eu vou lavar a louça. Mulher, deita que eu vou fazer massagem no seu pé. Mulher, pega o cartão e vai gastar no shopping. Esse sim é o homem perfeito. As marcas estão expostas, visíveis a olho nu. Consequência de dias difíceis, meses intermináveis e anos caóticos. Perdi. Mas também venci muitas vezes. Demorou. Mas aprendi a respeitar a minha história. E eu recomeço todos os dias. Sem data pra desistir. Esse moço tem problemas. Ele é muito deprimido, coitado. Ele precisa de ajuda o mais rápido possível. Amigo, aceita Jesus. Vai procurar um psiquiatra, vai? Na ponta do sofá eu volto pra dizer pra vocês. Eu já toquei nesse assunto aqui. Já falei sobre isso aqui. Mas vou repetir. Vou repetir porque... Pra botar raiva em determinadas pessoas. Principalmente o presidente do Banco Central. Eu já disse. Foi criado esse PITS. Gente, acorde pra realidade. É um perigo esse PITS. É um negócio altamente perigoso. Querem culpar a polícia que não dá conta dos casos que já tinham. Ainda tem essa quantidade de casos de PITS. Não se engane. Você não coloque esse PITS no seu celular. Não faça PITS. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá um pouquinho mais de trabalho. Você tem que ir ao banco. Tem que pagar suas contas no banco ou na loteria. Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas é compensador. Porque você não corre risco. Essa semana, novos casos de PITS. Os casos não param. Não param. E você... Imagina o seguinte. Se você tem... 3 mil reais no banco... E tem PITS... É a mesma coisa de você estar andando com 3 mil reais, amostra, e um aparelho celular, que dependendo do aparelho, pode custar 700 reais, pode custar mil reais, pode custar 2 mil reais, pode custar 3 mil reais. Então você estar andando com esse dinheiro, amostra, porque você está com o celular ali. Agora, você imagina se você tem 10 mil reais no banco, aí você está andando com 10 mil reais. Eu tenho 10 mil reais. Eu tenho um celular. Você está andando com isso. É um caso... Ou então uma pessoa muito assim, que quer resolver os problemas tudo sentadinho no sofá, pagar as contas sentadinho no sofá, que faz um negócio desse. E eu quero chamar a atenção também de um outro problema que está ocorrendo com o Banco Bradesco. O Bradesco está transformando algumas agências em uni, é um negócio assim, não é parecido, é unidade de negócios. E na unidade de negócios você tem os caixas eletrônicos, tem os gerentes, subgerentes e não tem caixa. Aqui em Teresópolis, eles pegaram uma agência, viraram unidade de negócios. A outra agência eles acabaram, fecharam, totalmente fechada, acabaram. Entregaram imóvel, acabaram. E ficou uma única agência atendendo o público com caixas. Mas eu estou sendo informado que tem cidades no Paraná que só tinha uma única agência e virou unidade de negócios. Aí eu pergunto o seguinte, eu sou meio ignorante, eu gostaria de me aprofundar mais. Se tiver alguém do Bradesco querendo falar, o programa está aberto para falar, para justificar. Eu pergunto o seguinte, imagine que eu seja um comerciante, dono de um supermercado. E minha empresa faturou no final de semana, sábado, domingo, o supermercado, hipoteticamente eu sou dono, faturou 20 mil reais, aí eu quero depositar esse dinheiro, porque eu preciso depositar para cobrir os pagamentos que eu tenho. Aí eu vou na unidade de negócio, não pode, não tem caixa. E diz uma coisa, vocês têm que a gente deposite esse dinheiro no caixa eletrônico, aos pouquinhos, porque ele aceita um limite de notas. Ele só aceita que você deposite naquela máquina miserável, desgraçada, um limite de notas. Aí você tem aqui, eu vim no banco, na frente, todo mundo, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, vou depositar cinco. Um, dois, três, quatro, todo mundo vem. É a farra do boi, Bradesco. Vocês querem fazer, espulhambar tudo? A cidade só tem uma única agência. Ou vocês querem mandar o cliente para 150 quilômetros adiante, ou 100 quilômetros no mínimo, para encontrar a agência que vocês sonharem em deixar aberta, funcionando com caixas? É um absurdo isso, gente. Nós estamos vivendo um momento, honestamente, se parar para pensar, nós estamos vivendo um momento que há uma falta de respeito com o cliente, em todos os sentidos. A TIM manda 52 mensagens por dia para você ver plano, que você tem cartão à disposição, é uma quantidade de recados que ela manda no SMS. Eu anulo tudo, não vejo porcaria nenhuma. A Claro fica lidando para você. Eu tenho um plano Claro, venha para a Claro, porque é Claro e é gravação. E tem um negócio aí de saúde Unimed, que não usa nem o 30 para iniciar a lidiação, para você ver que é para vender alguma coisa. Ela tem a cara de pau de lidar no telefone comum e oferecer o plano Unimed, gravação também, mas lida no telefone comum. Não está respeitando nem o tal do 30. É uma esculhambação geral o tal país. É esculhambação de todo lado. E ontem fui no Procon, perguntar ao Procon o que ele está fazendo. que não multa essas empresas, não toma uma atitude. Ou isso aqui vai virar terra sem lei. E tem mais. Não parou, não. Tem uma rede de eletrodoméstico, uma rede enorme de lojas de eletrodoméstico, que vende eletrodoméstico, geladeira, televisão, vende essa porcariada toda. E aí, essa rede... Não, eu aceito o PITS. Ou então, só paga no cartão em dez pagamentos. Não, mas eu quero pagar à vista com dinheiro vivo. Não, não. É só PITS. A empresa está praticando um crime que é a recusar o papel moeda. E ninguém está aí para nada. A internet... Eu estou enumerando diversos casos que estão acontecendo e está indo tudo para o saco. A internet... Está um perigo para jovens de 10, 11 anos. E eles estão fazendo... querendo regulamentar a internet. Mas eles estão preocupados. Não é com 10, 11 anos, não. Com a criança, não. Eles estão preocupados como é que eles vão fazer para a eleição não tapearem o povo em termos de eleição. É isso a preocupação deles. Não pensem que eles estão preocupados com os Jodinhos que estão na internet, com a pouca vergonha que está rodando na internet. Não. Eles estão preocupados com a eleição que vem aí. Como é que nós vamos... se não pode usar a inteligência artificial e botar uma coisa que o político não falou. Que se dane os políticos! Tentem se preocupar com as crianças, os jovens. Olha, está uma barbaridade. Para terminar, os Estados Unidos agora, essa semana, chamou todos os donos de Facebook, TikTok, tem Instagram, chamou todos os donos e o Congresso esculhambou com todos eles. Aqui, são todos amiguinhos. São todos, tomam café juntos, almoçam juntos, jantam juntos. É uma esculhambação total. Este é o show que o Brasil quer assistir, mas assistir um Brasil bem melhor. Eu volto já depois dos comerciais. Tchau, tchau. tchau.